Pessoal, mais um vídeo do canal Rick News pra vocês. Hoje falar um pouco das brasileiras que eram obrigadas a se prostituir na Coreia do Sul. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou ontem que presta assistência a sete brasileiras vítimas de exploração sexual na Coreia do Sul. O jornal The Korea Times noticiou anteontem a prisão de cinco homens que convenciam as garotas aqui do Brasil a viajarem para a Coreia, com a grande promessa de que se tornariam artistas do grande fenômeno K-pop. Segundo a polícia, os cinco coreanos são acusados de confinamento, tráfico humano e exploração sexual. Os suspeitos entraram em contato com as vítimas por meio das redes sociais em julho. A maioria, entre 20 e 30 anos, se interessavam pela cultura pop coreana. Para convencer essas meninas a viajar para a Coreia, os homens prometiam ajudar a se tornarem artistas no país e lhes forneciam até mesmo as passagens de avião de ida e de volta. Gratualmente, as vítimas chegaram em meados de julho. Na realidade, era tudo uma fase. Obrigado.